Oi pessoal eu sou Sueli Freitas seja bem-vinda ao canal primeiramente pessoal quero pedir a vocês deixa aí o like se inscreva no canal quando for inscrito ativa o sininho das notificações para receber todas e vamos para o vídeo hoje pessoal é um vídeo muito especial né que todos vocês gostam então vou falar mostrar para vocês quanto eu recebi hoje do YouTube e graças a Deus graças a graças a todos vocês que primeiramente a Deus né segundo a todos vocês né e o meu esforço também por gravar os vídeos graças a Deus pela visualização de cada um de vocês que eu hoje eu estou mostrando aqui o vídeo do pagamento do YouTube né então eu quero falar para vocês todos pessoal que está sendo muito difícil esses dias para apostar porque eu estou vindo para aqui para mãe e a correria está bem grandezinha né que eu tenho que fazer as coisas em casa depois eu venho para cá fico com meu irmão rai né que também ele está também com a dor nas costelas danadas de uma queda que levou então sempre ele tá me esperando eu vou lá aí ver eu passo um passo um gel dou um comprimido e assim por diante então a gente tem um monte de gente para acudir né graças a Deus é que nem eu tava dizendo não mãe amanhã eu não não vejo não é deixa que gracinha vem amanhã para cuidar aqui não minha filha não é não porque você é mais forte eu digo né eu não vejo não aí não pelas caridades aí gente tem muita gente aí dizendo que que eu estou querendo e pegar a aba de Douglas quem já se viu isso que se eu não puder ajudar eu não atrapalho então se eu não puder ajudar uma pessoa eu não vou atrapalhar se eu estou vindo todo de todos os dias para cá para ajudar a mãe e pai então lógico que eu vou ter que gravar conteúdo aqui às vezes eu fico até sem jeito de gravar conteúdo aqui por causa desses bafafá que tem né alguns elogia e alguns diz diz críticas diz que eu estou tomando o lugar Douglas que eu tô tomando esse conteúdo dele se eu não tivesse ajudando ele tudo aqui como era que ele estava sem é sozinho gente para cuidar de pai e mãe né fazer almoço fazer tudo é que nem Douglas disse ele dá para o visto se você não tivesse aqui para me ajudar como era que estava sendo eu sozinha aqui para fazer tudo com você aqui não dá tempo de fazer tudo imagine se você não tivesse porque nós passamos dois dias sem gravar conteúdo porque não dá não dá de conta gente olha mãe um mãe chama mãe chama um monte de vez a gente né ela se sente sozinha se a gente tá lavando a louça mãe chama a gente já para para ir atender ela a gente tá fazendo outra coisa mãe chama a gente tem que parar para ir atender ela então mãe é mãe e pai está sendo o essencial para a gente poder ajudar né gente então nós estamos fazendo de tudo para ajudar agradar então se não der para nós varrer uma casa lavar uma casa mas nós estamos aqui porque o Douglas vai me buscar todo dia lá em casa vai buscar todo dia ele chega lá me ajuda me ajuda a fazer alguma coisinha e quando eu venho chegar aqui que eu que Rosênio também trabalha na tirando capim para vacas e tudo né então eu deixo lá já o feijão no fogo ele fica olhando às vezes eu deixo um macarrão feito um arroz e a mistura ele faz então ele me ajuda também Rosênio porque ele sabe que pai está precisando mais mãe aí por isso que ele está me ajudando ele não se importa deu vinho ele faz é mandar o vinho mas que eu deixei a louça limpa né gente todo o marido é assim deixa a louça limpa e o comer adiantado porque ele também trabalhou eu entendo o jeito do que ele faz né aí por isso ele está me ajudando de uma forma ou outra ele está me ajudando porque ele faz a comida dele se fosse outro se fosse eu que não fizesse nada lógico se eu disser não eu vou logo mais cedo então ele ele mesmo faria só que eu vou para evitar alguma coisa eu vou e faço né assim evitar já você não tá fazendo nada em casa e tal já para evitar coisa eu vou e faço então é isso pessoal eu quero que todos vocês entendam que eu não estou postando vídeo assim às vezes tá saindo atrasado às vezes não tá dando para postar os vídeos porque aqui também é muita zoada em alguns vídeos vocês já viram é muita zoada quando a gente quer gravar um vídeo e uns ou de um lado outros ou do outro e a gente é a correria grande é isso vocês sabem que a gente lutando com gente assim doente é a correria grande gente eu eu parei aqui eu disse tchau mãe eu já vou me afirar minha filha pelas caridade aí para onde aí eu digo não eu brincando eu vou ali gravar o vídeo aí tá tá certo é tanto que meu pai ficou ali rezando mas mãe na sala e voltando ao assunto gente do pagamento né graças a deus é eu tirei nesse mês cento e vinte e cinco dólar cento e vinte e cinco dólar então foi cento e vinte e cinco um dólar então é eu tirei ao total de seiscentos e quarenta e quatro reais gente então eu vou ter que fazer as compras né desse mês com o pagamento do youtube e o que eu ganhei do meu amigo Claudio Ismar vou gravar o vídeo depois fazendo as compras de verdura né vou fazer as compras do pagamento do youtube com que o Claudio Ismar me deu na brincadeira que eu quero que vocês conheçam no canal Claudio Ismar é Silvio Santos uma brincadeira maravilhosa que no canal dele eu ganhei cento e cinquenta reais de uma brincadeira que teve inclusive eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo para vocês irem lá conhecer ele e uma pessoa uma pessoa maravilhosa que me convidou e me convidou ele entrou numa live minha e eu amei gravar junto com ele eu de casa e apareci perto dele lá em São Paulo foi muito bom gente a brincadeira então eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para vocês irem lá conhecer tá bom e vou deixar o comentário dele no topo para vocês conhecerem ele uma pessoa maravilhosa gente foi muito boa brincadeira e vocês vão gostar vocês vão gostar vocês vão dar risada porque até pai mas mãe riu demais então pessoal é com o pagamento do youtube vou fazer minhas compras né e lógico eu pago cartão para poder fazer as compras e pagar minha televisão né que graças a Deus eu estou pagando bem direitinho todos os meses eu estou ganhando no youtube graças a Deus e com a ajuda do meu amigo Leonardo Amorim dos super chat que ele está mandando ele me ajuda muito gente muito mesmo eu agradeço um beijão Leonardo Amorim para você e muito obrigada que Deus te abençoe grandemente que com a ajuda do super chat que você está mandando para mim está me ajudando muito muito mesmo gente olha tá zoada da moto de moto passando porque porque eu estou aqui na calçada da casa da minha mãe e é isso e aqui foi o lugar melhor que para não atrapalhar mãe tava assistindo televisão né pai tava assistindo lá no celular dele e para não incomodar eles aí eu vim fazer aqui o meu vídeo né pessoal foi muito muito bom graças a Deus vou deixar aqui na tela o total que eu recebi tá bom pessoal do YouTube para vocês verem foi 121 dólares tirei 644 reais hoje eu acho que tinha alguns quebradinhos já no Inter aí ficou mais uma coisinha não porque eu não tiro todo assim total todo sabe do Inter fica um pouquinho então tinha mais ou menos mais uma coisinha ficou é 644 reais e um centavozinho tá isso pessoal eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá conhecer conhecer o que faz as brincadeiras do Silvio Santos né Claudinho Esmar Silvio Santos então vou deixar na descrição pessoal vocês vão gostar do vídeo vão lá conferir você é muito legal eu gostei gostei demais ele é uma pessoa super legal viu não lá dá uma força aí é pelo link que eu vou deixar na descrição e eu quero agradecer pessoal a todos vocês que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês me desculpa se meus vídeos não estão ficando muito bom porque além do trabalho você sabe que a gente se me preocupa né e outra pessoa não eu toda vida eu vim para cá para ajudar meus pais toda vida eu vim não é não todo dia né mas assim quando o pai tá doente é o tempo que eu venho mais porque pai quando cai ele não é aí não tem não tem outra pessoa para ajudar Douglas né só Douglas ou então graça que se vim é ou eu porque os outros não ajudam porque os outros tem uns em Natal né e outros e os outros trabalha fora as a frente se tá fora do pedreiro pedreiro aí daquele jeito é bebe e também tem vez que ele vai trabalhar mas raramente e agora ele adoeceu da das costas e pronto é cachaceado nas costas se ele vê esse vídeo é lembrado mas é a verdade gente é a verdade então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado gostado quem gostou deixe aí o seu like o seu comentário ativa aí o sininho das notificações para receber todas e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo no coração todos vocês tchau